Para nós, podemos começar então? Não sei se teremos mais gente entrando, depois a aula fica gravada também, mas só acho estranho estar aparecendo pouco aluno aqui para mim, não sei se a galera encontrou o vídeo, enfim, mas eu não posso também esperar muito, porque a gente não tem tanto tempo assim para falar do assunto necessário hoje. Nós vamos acabar atrasando um pouco esse começo, eu não vou dar aula inteira, porque senão eu tenho receio de não terminar essa aula, tá? Tenho receio assim de não dar aula e tentar terminar e ficar meio pelo caminho, assim, tá? Não vamos deixar isso acontecer. Então, maravilhoso, para quem não me conhece, eu sou o professor Diego, nós vamos trabalhar juntos aí a frente de Biologia D, tá? É a frente de Botânica, que alguns podem odiar, mas não vamos deixar isso acontecer, tá? Então, Diego Venante é meu nome, Instagram, se vocês quiserem nós podemos conversar em momentos separados, mas contem comigo para o apoio, lembrem que vocês estão aqui em busca de uma aprovação e é um dos vestibulares mais bonitos que tem em uma das universidades mais lindas que tem no nosso país, de maior destaque. É a Universidade Federal do Paraná, assim como tantas outras públicas. Fui estudante de lá, então, sempre vou defender a universidade pública. Quero que vocês contem comigo, tá? Para que a gente realmente conquiste aí a aprovação que você deseja para a gente poder comemorar bastante. Vamos falar de plantas, então. Eu quero que você perceba que essa representação que está aparecendo aqui para você é uma representação chamada de... Aqui eu posso dizer, né, que eu quero te mostrar um cladograma que representa relações evolutivas, tá? E plantas são divididas em grupos chamadas de briófitas, pteridófitas, gíminos e angiospermas. Aí eu gostaria que vocês se localizassem da seguinte maneira. Algas, nenhuma alga é planta, tá? As algas verdes que vocês podem ver aí, ó, elas ficam próximas. São o grupo que não é planta, mas o mais próximo de planta, tá? Por isso que é escrito ali grupo externo, porque é externo ao rei do plante. E ele... Essas algas verdes, para vocês se localizarem, tem então, por isso, essa representação indica que o parentesco delas é elevado. Todas as plantas têm aquelas características que estão marcadas, estão assinaladas, antes da diversificação ali, embriófita para a esquerda e a continuação para cima. As características que classificam um ser como planta são as seguintes. São organismos autótrofos, né, que apresentam o embrião retido, formado dentro da estrutura feminina de reprodução, chamada de gametângio feminino, tá? E além disso, os gametângios, ou seja, as estruturas produtoras de gametas, tanto masculino quanto feminino, são estruturas em que os gametas são produzidos dentro. E as células que fazem o revestimento dessa estrutura são estéreis. Elas não participam diretamente da reprodução, beleza? Então, gameta é produzido dentro do gametângio, mas a estrutura do gametângio é formada por células que não são gametas. Aí, as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, porque essa característica está marcada depois. Ela surge mais tarde e está presente nos grupos que estão assinalados acima dela. pteridófitas, gímena e angiosperma, tranquilo? As plantas que têm vasos condutores de seiva são chamadas de traqueófitas, ou plantas vasculares, e são as pteridófitas, gímena e angiosperma. São esses três grupos, tá? Depois do surgimento de pteridófitas, mais tarde surge as sementes. E aí, os grupos que têm sementes, se vocês olharem nessa representação, são os grupos chamados de gímena e angiospermas, até porque esperma significa semente, tá? As plantas que produzem sementes são chamadas de espermatófitas, e elas têm esperma no nome, são as gímenosperma, angiosperma, beleza? E a diferença de gímeno para angiosperma é que, depois do surgimento das gímenospermas, mais tarde, portanto, surgiu flor e, consequentemente, fruto. Então, vocês já entenderam como analisar esse cladograma. O que significa cada risquinho desses aí? A esquerda significa que derivou, que se formou. E os riscos que estão acima dessa formação, quer dizer que surgiram mais tarde. Vou te dar um exemplo, então. Houve a diversificação e formação do grupo das briófitas, e mais tarde surgiu, na evolução, vasos condutores de seiva. Ou seja, quer dizer que, se é mais tarde, as briófitas não têm essa característica, beleza? Vamos falar, então, dessas... Eu tive uma... Acabei de ver aqui, gente, um problema aí. As minhas fontes desregularam, mas isso não vai prejudicar a aula. Olha só. As briófitas são plantas atraqueófitas ou avasculares, porque não têm vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva são chamados de xilema e floema. São eles que não estão presentes nas briófitas, mas estão presentes nas outras plantas, beleza? Nas pteridófitas, gimno e angiospermas. Por estarem presentes nas outras plantas, as outras plantas são chamadas de plantas vasculares, tranquilo? As briófitas vão habitar locais úmidos e sombreados, não resistem em locais onde a temperatura é muito alta, a incidência de luz é direta e muito intensa. Por isso que destaca-se aqui que as briófitas vão ocupar esse tipo de local úmido com sombra, tá? E a célula masculina de reprodução é uma célula que promove a reprodução, de certa forma, vamos falar assim, pelo batimento do flagelo, o que gera deslocamento na água. Por isso a gente fala que a reprodução é dependente da água para que ela aconteça, tranquilo? Então, acho que vocês não têm problema em relação a entender isso, mas associe essa dependência da água para a reprodução com a presença do flagelo na célula reprodutiva masculina, beleza? Maravilhoso! Os exemplos de briófitas são musgos, hepáticas, antóceros. Esses são os exemplos, entre aspas, os nomes populares para as plantas briófitas do dia a dia. Diferente das pteridófitas, que são plantas vasculares. Essas plantas vasculares são traqueófitas, certo? E elas têm uma semelhança bem grande com as briófitas. Elas também têm células masculinas flageladas, então a reprodução também é dependente da água, uma vez que o flagelo, o batimento dele, só vai gerar deslocamento na água. Os exemplos de pteridófitas que vocês precisam saber para os vestibulares são as samambaias, os chachins e as avencas. Pteridófitas são essas, tá? As gimnospermas, além de vasculares, têm uma novidade, possuem semente. Então são espermatófitas. Repare que briófita não tinha vasocondutor. Pteridófita tem, por isso é vascular. Essa é a novidade de um grupo para o outro. De gimnosperma, desculpe, de pteridófita para gimnosperma, tem uma outra novidade. A novidade é o surgimento das sementes. Porque pteridófita não tem e gimnosperma tem. E essas plantas, vale o destaque, elas não apresentam flor. Os exemplos de gimnospermas que caem no vestibular, pinheiros, secóias, cicas, ciprestes, pinos. Pensando no pinheiro do Paraná como um dos principais representantes. Até por ser característico aqui da nossa região. Beleza? Estão entendendo? Está acompanhando? Vai mandando mensagem aí se precisar. As angiospermas são as plantas que, de todas que nós falamos aqui, dos quatro grupos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. As angiospermas são as mais complexas. Elas apresentam vasos condutores de seiva, por isso são vasculares. Elas apresentam semente. E agora a novidade, elas apresentam flor e fruto. Essa novidade não estava presente nas gimnospermas. O que as gimnospermas tinham eram as outras duas características. Serem vasculares e possuírem semente. A angiosperma é um grupo diferente por ter uma novidade. A novidade é a presença de flor e fruto. Por que eu falo sempre os dois juntos? Porque o fruto vai ser formado, ele vai ser resultado do processo de reprodução envolvendo a flor. Beleza? Então, por isso que os outros grupos, como eles não têm flor, eles também não têm um fruto verdadeiro. Beleza? Então, os exemplos de angiospermas são mono e eudicotiledonas. Nós vamos estudar esses exemplos, tá? São grupos aqui dentro de angiospermas. E a célula vegetal, ela é formada por... Vamos falar de características importantes. Parede celular celulósica. A parede celular é formada por celulose que garante rigidez e por isso realiza o revestimento dessa célula. O vaculo, essa parte azul que você está vendo aí, é uma parte gigantesca dentro de algumas células por reservar muita água e algumas substâncias a mais dentro dela. É como se fosse uma bolsa, principalmente de água. Por isso que a gente vai associar com armazenamento. Os cloroplastos são organelas que geralmente nos desenhos a gente faz, quando faz colorido em verde, o cloroplasto é o local que a célula animal não tem, com a função de fazer fotossíntese. E plasmodesmos são pequenas passagens, conexões, entre uma célula e outra vizinha. Todas essas estruturas que você viu aqui são características de célula vegetal, mas não estão presentes em célula animal. Certo? Então, aquelas organelas que você viu da célula animal, retico, complexo golgiense, núcleo, elas estão presentes na célula animal e algumas, então, estão na célula vegetal também. Essas que eu falei, a mitocôndria também, mas daí tem algumas exceções. Por exemplo, você não tem a formação de lisossomo em célula vegetal, mas na animal tem. Então, nós temos que saber essa diferenciação. Por isso, esse slide trouxe a informação de características gerais sobre a célula vegetal. Beleza? Maravilhosos? Vocês estão muito quietos, quero que vocês me respondam. Está fazendo sentido? Está rolando? Eu já perdi aí um tempinho esperando que a galera entrasse, né? Não que seja ruim isso, mas é que as primeiras aulas de botânica são mais pesadas, tem muito nome. Falando em nome, eu preciso falar agora com vocês sobre os tecidos vegetais. Os tecidos vegetais, eles são divididos em dois grupos gerais, tá? Esses grupos gerais são os meristemas e, além dos meristemas, os tecidos adultos, tá? Tecido adulto é chamado também de tecido permanente. Então, o meristema é formado por crescimento, tá? É formado por células que vão promover o crescimento, acho que é melhor assim. São células que estão relacionadas a formar partes novas do vegetal. Por isso, são chamados de tecidos embrionários, tá? Agora, nos tecidos chamados de permanentes, esses são os tecidos adultos. Tecidos que estão relacionados a compor o corpo da planta, tá? Deixa eu só ver ali. Beleza, fechou. Cainã, muito obrigado. Samuel, obrigado também. Então, vamos fazer assim, ó. Sempre que na botânica aparecer a palavra meristema, o que tem que vir na sua cabeça? É o tecido embrionário. Esse tecido embrionário, ele é diferente do tecido permanente, porque o permanente não é embrionário, ele é adulto. O tecido embrionário, o tecido meristemático, ele tem uma capacidade bem interessante de se dividir bastante e bem rápido. Tranquilo? Agora, os tecidos permanentes, não é que eles não possam se dividir, mas eles não têm a mesma capacidade de divisão, necessariamente, como o meristema. Tranquilo? Por serem tecidos adultos, tá? Os meristemas, eles estão relacionados ao crescimento, à formação de partes novas do vegetal, para que ele cresça, tá? Então, quais são as características das células que formam os meristemas? São células pouco diferenciadas ou indiferenciadas, o que quer dizer para você que essas células, elas podem se diferenciar, originando os tipos diferentes de células adultas. Por serem indiferenciadas, realizar a divisão celular por mitose é muito fácil, por isso que a taxa de reprodução, a taxa de divisão celular é extremamente alta. Para que essa taxa possa se manter alta, essas células têm uma parede celular muito delgada, muito fina. Se a parede celular fosse muito grossa, elas não conseguiriam se dividir. E aí eu não poderia falar para você que é um tecido embrionário, porque o tecido embrionário, justamente, a ideia é de células se multiplicando para originar mais células que vão ajudar, por exemplo, a repor uma parte do corpo perdida, por exemplo, num acidente, tá? E as células indiferenciadas aqui, para poderem se dividir muito rápido, sem prejudicar a planta, elas têm um núcleo bem volumoso, para que a duplicação do material genético e a continuidade do processo de divisão celular seja a melhor possível, já que é necessário isso para a função, para que o meristema exerça a sua função, que é a função de crescimento, beleza? Então, maravilhosos, resumindo a sua vida, tecido embrionário é o tecido meristemático, beleza? Agora, repare o seguinte, na botânica, esse crescimento nessa direção que você está vendo aí, é fácil, você pode falar, é para cima. Sim, pode ser, esse crescimento, na verdade, na verdade, vamos falar como longitudinal, porque aí você está vendo o caule crescendo para cima, mas a raiz está crescendo para baixo. Esse crescimento aí, nesse eixo vertical, ele é promovido por células de um conjunto de tecidos chamados de meristemas primários, certo? Então, em outras palavras, se você concorda, escreve aí do ladinho. Meristemas primários promovem o crescimento longitudinal, beleza? Agora, existem ainda os crescimentos que não são longitudinais, já vou falar. Antes de falar, repare o seguinte, deixa eu só ver, eu estou meio na correria aqui. Repare o seguinte, eu preciso te mostrar quais são esses meristemas. Então, está aqui, os meristemas primários são protoderme, meristema fundamental, procanto, caliptrogênio. Qualquer uma dessas quatro palavras se refere a um grupo de células pouco diferenciadas e que são células capazes de formar uma parte nova do vegetal, que tenha sido lesada, ou até mesmo dar origem efetivamente a um novo vegetal. Cada tecido desse dá origem a um tecido adulto. Tecido adulto, então, só para você entender, tecido adulto são aqueles permanentes. Os tecidos adultos aqui, vamos fazer assim, a protoderme é um tecido meristemático que dá origem ao tecido epiderme, é um tecido adulto de revestimento. O meristema fundamental é um tecido embrionário, é um tecido necessário à reposição celular. Esse tecido embrionário, ele vai originar os tecidos fundamentais de uma planta. Ele vai dar origem a parênquimas, colênquima e esclerênquima. Procâmbio, repare o seguinte, ele vai dar origem a xilema e fluema, vasos condutores de seima, que formam os tais feixes vasculares, e vai dar origem ao caliptrogênio, que forma uma porçãozinha dilatada na base da... Porção inferior, para você se localizar aí, porção inferior no ápice, na região subapical da raiz, protegendo essa região, a coifa, ela fica ali em volta, para evitar o desgaste, evitar o atrito da zona meristemática da raiz que está ali dentro, com o solo, porque esse atrito prejudicaria essas células. Beleza? Maravilhosos, estou no ritmo extremamente correndo, no sentido de ser muito rápido e necessário o que a gente está fazendo. Maravilhosos. Está rolando aí? Me respondam, por favor, no chat, se eu estou indo muito, muito, muito rápido, mas me diga se está rolando, por favor. Essa é a nossa primeira aula, eu tento fazer mais devagar, no sentido de perguntar sempre para você e tal, mas você sabe que você tem liberdade em falar no chat aí comigo durante a aula, obviamente que se alguém falar alguma coisa que prejudique a aula, daí não vai ficar assistindo, tá? Então, para você se localizar, tecido primário é o tecido de crescimento vertical. Agora, existe o crescimento transversal, que é esse crescimento aqui, aquele que é chamado em espessura ou crescimento transversal. Beleza? Maravilhosos, o crescimento transversal é a mesma coisa que o crescimento em espessura, só que quem promove o crescimento secundário são os meristemas secundários. Então, meristema primário serve para crescer para cima, certo? Vertical. Meristema secundário serve para engordar a planta, serve para ela fazer, fazer ela, desculpe, crescer para as laterais como se fosse, no sentido de engordar, no sentido de aumentar a massa. Tranquilo? E aí, é falando deles aqui, ó, meristemas secundários. Eles são formados por células que sofrem desdiferenciação. O que significa isso? Existem células parenquimáticas, células que eram adultas, vou explicar isso em outra aula para vocês, essas células adultas voltam a ter a capacidade de se dividir muito e muito rápido, tá? E o que acontece daí? Quando você tem a capacidade de se dividir muito e muito rápido, essas células voltam a apresentar essa condição, e aí elas originam grupos de células que ficam se dividindo bastante. Essas células dão origem a novas, bastante bem rápido, que são células que vão promover o crescimento para o lado, o crescimento transversal, crescimento em espessura, beleza? É preciso, hoje, desse começo, vamos falar assim, de conteúdo, eu quero que você saiba bem sabido até aqui, até meristema secundário. Até porque eu peguei aqui bastante coisa, né? Não vou dizer que eu exagerei, mas eu peguei muito conteúdo, a primeira aula é uma das mais pesadas, você viu quais são as definições desses tecidos. O que nós temos que ver, gente? Se você se ligar, falta ainda, praticamente, aí, vamos falar, 10 minutos para acabar o meu horário de aula, a minha preocupação é que não vou envolver, não vou colocar extremamente um monte de conteúdo para dizer que eu dei. Preciso que você saia daqui sabendo. Então, antes de continuar, porque eu vou, na verdade, continuar para os tecidos adultos e suas funções, eu vou continuar, vou falar disso só na outra aula, tá? Na próxima. Vai dar uma atrasadinha, mas não tem problema. Preciso que você saiba o seguinte, meristemas primários promovem o crescimento no eixo vertical, o secundário no eixo horizontal, que é o crescimento em espessura, tranquilo? Nem toda planta apresenta acentuadamente os dois crescimentos. Toda planta vai ter algum tipo de crescimento primário, mas nem toda planta tem meristema secundário, e, consequentemente, nem toda planta vai apresentar meristema secundário, crescimento em espessura, já por não ter o meristema secundário, tranquilo? Então, disso que eu te contei agora, entenda meristemas como tecidos embrionários. Próxima aula eu preciso falar, hoje não dá tempo, eu preciso falar para você dos tecidos adultos e suas funções. O que a epiderme faz, o que o tal do sistema fundamental, parei, que me acolhei, que me esclarei, o que eles fazem, o que o chilema faz, isso tudo é na nossa próxima aula. Hoje, eu quero que você saia sabendo o que são meristemas, quais são os meristemas que existem, tá? Fez sentido? E aí eu peço para vocês só que espalhem para a galera essas vossas aulas aí, até a forma de transmissão, porque tem gente ainda que está um pouco perdida, eu demorei para começar a aula também, porque não sabia se já estava todo mundo, se não estava. Então, até por uma questão de organização inicial, que é comum aqui a gente ter esse começo tecnológico assim, algumas variações, peço que vocês distribuam as informações para os amigos de vocês, tá? Maravilhosos, faltam alguns minutos aí, se vocês olharem, né, do nosso, para terminar o nosso horário, eu não quero atrasar o próximo professor que entra, vocês têm aula agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, vocês vão ter um intervalo das 7h50 até as 8h, tá? Aí existe a aula de sociologia, vou até dar uma sugestão, eu vou terminar um pouco antes das 7h50, hoje, vocês já estão vendo, porque não adianta eu querer começar o conteúdo novo agora, porém na semana que vem é a aula já praticamente inteira normal, hoje eu estou economizando bastante por conta que eu estou achando pouca gente online, tá? Beleza? E se precisarem de alguma coisa, por favor, entrem em contato. Aí, ó, o Cainan já mandou o link do grupo do WhatsApp lá no Telegram, se alguém puder me passar pelo WhatsApp, que já tem aí meu WhatsApp, por favor, me passe, eu entro no grupo, daí eu sempre vou avisando quando for começar a aula, só para vocês não perderem nada de nenhuma informação, né? Tá bom? Maravilhosos! Um ótimo estar aqui com vocês, muito obrigado pela presença de todos, desculpe um pouco essa correria, eu queria tentar terminar, mas não posso chegar em todo final de conteúdo, porque, né, é muita coisa para uma aula só de 40 minutos e online. Então, se a gente tivesse já acostumado com as aulas online e eu com o grupo de vocês, obviamente a gente teria ido um pouquinho mais para frente, mas hoje não é o caso, tá? Então, reparem ali só, a Ana e o Cainan já estão dando informações, ajudando a galera aqui, né? Aí já vamos deixar combinado aqui, ó gente, só para vocês entenderem, deixa eu só mudar aqui a transição, só para vocês entenderem, então nós vamos continuar de ver esse tema secundário para frente na semana que vem. Só peço para vocês tentarem ser pontuais, para a gente aproveitar bastante o tempo de cada aula, já que eu tenho muito conteúdo por aula, beleza? Obrigado a você, Júlia, seja bem-vinda, Cainan, Ana, Samuel que interagiu ali também, Mel, sejam todos muito bem-vindos, Gabrielzinho também lá, obrigado pela aula, pela presença de vocês, se precisarem me procurem, bom? Um beijo, gente. Tchau, 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 tchau.